O filme, eu tenho certeza que nem todo mundo que tava participando, tanto atrás das câmeras quanto atuando, tinha a mesma fé que você, né? E como é que era trabalhar com isso? As pessoas ali, não sei, tendo que atuar, falando de Deus. Como é que era a atmosfera do lugar nesse sentido? Sinceramente, é muito legal. Porque é muito legal você contar algo novo pra aqueles que não conhecem. Então, era muito legal, tipo, quando a gente falava de alguma coisa específica que tinha na Bíblia ali e tal, as pessoas, tipo, acabavam a cena ou antes de começar, mas peraí, me explica como é que é isso aqui? Por que que aconteceu isso? Por que que isso é assim? Então, e tinha muito respeito, que é o principal. Ali na produção, a gente tinha de tudo, pessoas que acreditavam em tudo. E o tempo todo, eles acreditavam nesse projeto em específico e o quanto seria importante pra uma galera, sabe? Que estão ou não. Então, é muito legal. Porque é realmente, tipo, falar aquilo que é novo pro outro. E quando alguém escuta... É tipo a gente, quando a gente escutou a palavra pela primeira vez, quando a gente ouviu algo de Cristo pela primeira vez, é o... você fica extasiado, tipo, caraca, que legal! Então... O primeiro amor, aquela coisa, né? É muito legal. Parte do elenco foi com a gente pra igreja também algumas vezes. Cara, que maneiro! A galera chorando e se entregando, assim, enfim. Eu não sei como está a relação hoje, mas eles tiveram uma sementinha lá, sabe? Então, foi muito especial. Pra mim, pra Kyria, que é uma amiga também que era uma das únicas... Fez a Amanda. Isso. Que era uma das únicas que eram cristãs mesmo, que, enfim, frequentam e tudo mais. E a gente ficava muito feliz com cada um desses pontos, sabe? De poder falar, caraca, a gente tá fazendo algo importante aqui. Eu acho que estar no nosso lugar da arte, que é um lugar que muitas vezes é muito obscuro e ele carece muito disso, de pessoas... Não, ai, só com Jesus, mas tipo, pessoas que tenham uma luz diferente, que eles olhem e falam... Opa, essa menina... E foi uma chance dela falar de Jesus, né? Exato. Cara, no filme e fora do filme. Não tocou apenas os espectadores, mas os próprios, as pessoas que estavam envolvidas lá. Exatamente. A equipe. Isso foi muito bonito. Essa é a parte mais legal, eu falo, de fazer o que eu faço. Independente de ser um filme cristão ou não, como eu sou cristã, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu acabo falando disso, colocando Deus no meio, porque Ele tá em tudo. Então, as pessoas que conversam comigo, às vezes, tipo, nem acreditam em nada e, tipo, querem saber o que eu acho sobre alguma coisa. Por que que na Bíblia eles falam isso, não sei o que, sabe? Então, tipo, é muito gostoso poder realmente compartilhar isso, né? Porque as boas novas são isso, a gente compartilhar com as pessoas e não guardar só pra gente, só pra quem é crente.